Fala galera, aqui é a Doide trazendo mais um vídeo para o canal Hoje eu vou fazer aqui um vídeo sobre as minhas primeiras impressões do Black Desert Eu não vou falar nada técnico do jogo, nada específico São só as primeiras impressões aqui Eu ainda não entendo nada do sistema do jogo, dos sistemas do jogo Por enquanto eu só estou ocupando aqui o personagem Estou jogando aí há duas semanas mais ou menos Estou preocupado em fazer missão e upar, os sistemas não entendem muita coisa Eu vou falar só as primeiras impressões Do jogo, tá? Não vou falar nada específico aqui Ainda me falta muito para ter o conhecimento sobre o jogo Mas eu vou falar aqui o que eu achei já de cara sobre o jogo Se eu gostei ou se eu não gostei O que eu achei de legal, o que eu achei de não tão legal É mais ou menos sobre isso aí Eu vou falar sobre o Black Desert, tá pessoal? Não esquece de deixar o like e seguir o canal Para acompanhar as novidades de jogos De qualquer coisa em geral, beleza? Então vamos lá! Bom galera, vamos falar a primeira coisa aqui Que já me chamou a atenção para jogar o Black Desert Que é a questão de golpes, skills O Hacking Slash, né? Um estilo de jogo que eu gosto muito é o Hacking Slash Estilo RPG Action É uma coisa que me agrada bastante de jogar Vocês que acompanham o canal aí faz um tempo já Vocês viram que eu já joguei Kurt Spell Eu também joguei... Eu jogo Soul Worker Tem outros jogos também, Hacking Slash Que eu já joguei Porém, na parte de Hacking Slash Esses jogos são legais Mas na parte de RPG eles pecam muito Soul Worker Tem um sistema ali de calabouços Que não é tão legal Praticamente são fases Não são calabouços Fica extremamente repetitivo Fazearia os calabouços Soul Worker Porém o Hacking Slash é legal Mas falta essa parte O Kurt Spell O Kurt Spell é um jogo incompleto Na época que eu joguei Era um jogo bem incompleto Falta muita coisa ali O PVP é legal O Hacking Slash é legal Mas falta muita coisa no sentido de RPG E o Black Desert não O Black Desert tem um Hacking Slash muito bom Muito bom mesmo E ele é muito bom também no RPG, né? Na parte de RPG e MMO Ele também é muito interessante E o jeito que você compra aqui com as skills São várias skills De todos os personagens aí A animação é linda De mim mesmo Um particular meu Uma coisa que chama muito a atenção Uma coisa que me prende Que me chama a atenção A primeira vista Que me faz procurar sobre o jogo É um requisito muito superficial Eu confesso Realmente Mas o que me chama a atenção De primeira coisa É as animações das skills, né? Porque vamos pensar bem Todo tempo que você joga no jogo Você joga aí umas 6 horas no jogo O que que você vai fazer Basicamente o tempo todo? Vai bater Vai bater Vai pombar Vai matar bicho Vai dar espadada Vai dar escudadinha Vai dar bastãozinho Vai soltar poderzinho Então basicamente Todo tempo que você tá jogando o jogo Você vai ter que ficar batendo E nada mais agradável Do que uns efeitos bonitos de golpes Uns combos que você pode jogar legal Hacking slash em si Então esse é um atributo É bem superficial Pra você escolher um jogo Mas eu uso Eu costumo usar ele Como uma das primeiras coisas Pra pesquisar sobre o jogo E o Black Desert Não deixa nada a desejar É muito bonito Então é Nada melhor do que Ficar jogando 6 horas Com umas skills bonitas Na sua tela aí Uns combos legal Pra você jogar Agora vamos na parte Do dinamismo Dos golpes Eu vou fazer uma comparação Com o Cabal O Cabal Ele tem várias skills São bonitas É por isso que eu também jogo o Cabal Tem várias skills Mas elas são Se você montar um combo Vai ser um combo pré-definido Certo? Você vai soltar o combo Depois o outro O outro O outro Por animação e tal No Black Desert É um pouco diferente Isso é um pouco Lost Ark também Que tem aqui no Black Desert Você pode soltar um combo Mas você faz uma sequência Aleatória de vários golpes Aqui Os comandos Eu ainda estou tentando Pegar o jeito aqui Que é diferente de Cabal Que se você só aperta o botão 1 Botão no combo E vai soltar as skills Aqui não Aqui é pra trás F Pra frente F Aperta o Q E tal Mas a dinâmica aqui É que você pode fazer Vários combos em tempo real Ou seja Por exemplo Você está soltando um golpe específico Você pode cancelar esse golpe no meio E já soltar outro Então é um dinamismo muito bom É uma dinâmica muito boa Você pode fazer uma avaliação muito grande Você pode soltar um especial E já combar com outro golpe Então tem esse dinamismo Deixa mais Dá mais adrenalina Você fazer os combos É do jeito que você quiser Na hora que você quiser Você não fica com o combo pré-definido Então você faz um combo de forma mais livre Sabe Eu gosto muito disso Esse aqui tem o Hack Slash É isso que é um Hack Slash Sabe Então eu gostei muito Do sistema aqui de batalha PVP ainda não entre nessa parte Vou demorar muito Pra entrar no PVP Precisa um pouco de PS também Tem que correr um pouco atrás da PS Mas assim É como eu falei A maior parte do tempo No seu jogo é batendo E pra mim Já me agradou 100% Nessa parte Esse negócio de arma despertada Aí também Maravilhoso Eu fui ver o vídeo Antes de escolher a classe Eu gostei de praticamente todas Né Tem uns que eu gostei mesmo Outros que eu gostei mais Mas eu gostei de praticamente todas Eu acabei escolhendo Tomadora E não me arrependo até agora Do tempo que eu tô jogando Não me arrependi nem um pouco Então é maravilhoso aqui O sistema de combo É mais livre É mais fluido É muito mais fluido O sistema de combo aqui Você sente uma liberdade De escolher como você vai fazer o combo Ataque à distância Ataque de perto Né A domadora Me parece que é ataque mais de perto Que é ataque mais físico Mas eu gostei muito do sistema de combo É Então nessa parte aqui Maravilhoso Agora No sistema de De Pay to Win Né Pay to Win a gente procura um pouco antes Pra saber sobre Esse tipo de coisa Que é uma coisa que vai contar muito Na hora de você jogar E na sua experiência no jogo Me parece que o Pay to Win aqui Realmente é muito fraco Não beneficia ninguém Na questão de Ficar melhor que o outro Por questão de comprar dinheiro O dinheiro aqui mesmo Me parece que são dois tipos de dinheiro Né Eu ainda Como eu falei pra vocês Eu ainda não sei mexer muito nos sistemas aqui O leilão Eu aprendi a vender as coisas agora Me parece que você tem que ter Dois tipos de De armazém O seu armazém E o armazém do comércio Né Então aqui É uma coisa bem rígida É Pra você comprar as coisas Tem o próprio dinheiro do mercado Sabe Do comércio em si É Fazer uma comparação aí No leilão do cabal Né Você tem o seu próprio dinheiro do leilão Não o seu dinheiro do personagem São dois tipos de dinheiro Diferentes Pelo que eu vi Me corrijam se eu estiver errado Então é uma coisa bem mais rígida aqui O Pay to Win Não é tão forte assim Né Beneficio um pouco aí Comprar uns negócios Umas fantasias Se não me engano É cabana eu acho Alguma coisa assim Mas no Pay to Win Tá muito bom Bom Eu vim de cabal online Eu jogo cabal online Então Um pouquinho menos de Pay to Win Já tá ótimo Então Black Desert nem tem É Tanto Pay to Win Assim não é tão forte Então eu já gostei bastante Eu sei que é uma coisa Que não vai me decepcionar No jogo Tá Bom Eu jogo cabal Então tá safe nessa parte aí Pelo menos É É Mais uma coisa que eu vejo Como positivo No jogo Tá Questão aqui de montaria Também gostei muito Né Eu que tava jogando Wicons online Eu vi que tem um sistema Parecido aqui Pelo menos pra você Domar cavalo Tema bem parecido Eu gostava bastante Do sistema de doma No Wicons Aqui é semelhante Né Você pode domar os seus cavalos aí Que tá no meio do mapa É Não é tão difícil Demorei um pouquinho Pra pegar no jeito ali Mas não é tão difícil E E me parece até Que existe um certo comércio aí É De doma E venda de cavalos também É Tem que saber mexer Tudo certinho aí Eu vou ver isso depois Mas Parece muito interessante Que você pode pegar Sua doma Eu acho que pode comprar também Né O seu cavalo Mas já gostei bastante disso Isso dá mais opções aí Pra você ter o seu Pra você ter a sua doma É No questão do Da minha classe Domadora Ela tem o seu próprio Ela tem o seu próprio Meio de transporte ali Que é uma Antiga É uma pantera do mal Ali Uma besta Deixa eu usar aqui pra vocês Pra vocês dar uma olhada Eu vou usar aqui pra vocês Eu fui descobrir Depois que eu fui pegar O cavalo aqui Né Mas ela tem o seu próprio Sistema de Montaria Pode subir aqui Ó Tá Mas enfim É bom ter um cavalo Mesmo assim Porque Quando você Usa aqui o Auto Run Com essa montaria Aqui da própria classe Ela não corre Ela vai andando Tá O cavalo não O cavalo Ele vai correndo Então É necessário Mesmo assim Tá Mas é interessante Eu já gostei bastante Desse sistema de doma Aqui De montarias em si A questão de gráfico aqui Perfeito Ótimo Parece bastante Com o Lost Ark O Lost Ark é um pouquinho Mais avançado O gráfico Porém o Lost Ark Você não pode ter opção De virar a tela Né É um 3D 2D Né Fica num cenário só E você vai andando Pra lá e pra cá Não pode virar a câmera Aqui não Aqui é bem parecido O gráfico Com o Lost Ark Porém você tem a opção De virar em 3D Né Então eu já gostei bastante Uma vantagem aqui Mano É que o gráfico De Black Desert É lindo E é leve Mano É muito leve Eu coloquei no meu PC aqui Eu consigo fazer live Tranquilo Jogando aqui o Black Desert Então Essa questão também Já tá ótimo É Não tenho o que reclamar Não vi nenhum bug Né Tem aqueles negócios Da pedra Que você pula na pedra Fica meio preso assim Mas não chega a ser um bug Isso tem em qualquer jogo Sabe Então Não vi nenhum bug De DC Eu também Não vi nenhum até agora Não tive nenhum problema Com DC Né Então Essa questão de bug Tá bem otimizado Gráfico Maravilhoso E leve Então eu gostei bastante As animações Também são legais Como eu falei pra vocês Então assim Também não tenho Nada de reclamar Sobre isso Agora nós vamos falar Agora nós vamos falar Agora sobre os problemas Não chega a ser problema Como eu falei Eu tenho pouco tempo De jogo Eu preciso ver melhor Como é que funcionam Os sistemas Aqui e tal Mas O que eu observei aqui Black Desert A gente não tem Não tem dungeons Tá Você tem que Aqui se chama Grindar Me corri se eu estiver errado O termo aqui é Grindar Onde você fica em spots Do mapas aí Pra você farmar Eu não sei como é que funciona Certinho esse negócio De farm aqui ainda Mas Um MMORPG Um RPG Ele tem dungeons É do estilo de jogo Ter dungeons Aqui não tem Né Vamos ver como é que funciona Aqui Eu acredito que Vai ser bem interessante Esse negócio de grindar Tá Mas eu vejo isso como Como poderia ter Né Poderia ter DGs aqui Porque Na questão dos spots Eu vejo lives De Black Desert Quando a pessoa Fica formando muito spot Aí pode chegar alguém Da APK Então você Não tem aquele momento Que você quer Entrar e ficar o dia inteiro No calabouço Farmando de boa Se ninguém atrapalhar Isso aí Pode ser um problema Embora eu não sei Eu tenho que Eu tenho que ir Mais a fundo no jogo Né Mas não tem dungeon Então você tem que Farmar em spots E tal Pode ser Pode ocorrer muito Esse negócio de PK E tal Mas PK é bom no jogo Tá PK com essas skills Aí com esses combos Aí dinâmicos Aí do Black Desert Você joga de modo livre Pode ser legal Mas tem um dia Que você quer pegar Só pra farmar ali E o pessoal vem atrapalhar Tá Como eu falei Eu vou ver mais a fundo Isso Vou jogar mais Aí sim Eu dou uma resposta boa Realmente com prioridade Pra falar sobre o farm Aqui Ainda não entrei nessa parte Como eu falei pra vocês Por enquanto Quando eu jogo um MMORPG Meu negócio é só o pá É pegar e fazer as missões principais E o pá Então eu não mexi em nada De sistemas aqui Nem comecei a farmar Tá Mas eu acredito Que seja interessante Uma coisa Vai ser uma coisa diferente Pra mim isso daí Uma coisa diferente Eu espero que seja bom Eu acredito que vai ser bom Tá Mas isso aí eu veria como defeito Não ter dungeon Me falam que mais pra frente Vai ter Mas eu já não sei Tem que mudar muita coisa Pra adicionar dungeon Assim num jogo Então a gente tem que esperar Pra ver Outra coisa também Que eu vejo como um problema É a questão do deslocamento Tá O deslocamento aqui Até onde eu vi Tá Me correu se eu estiver errado Todo deslocamento aqui De um lugar pro outro Você tem que ir andando Não existe um teleporte Pra isso Você tem que ir andando De um lado pro outro A montaria é boa sim Dá pra ir um pouco mais rápido Tem uns cavalos Que parece que voa Esse pessoal mais forte Tão rápido que vai Mas Ao meu ver aqui Parece que não tem Um sistema de teleporte Tá Isso pra mim Pode ser problemático Porque Eu estou fazendo missão Né Como eu falei No começo do jogo Eu tenho que andar Muito de um lado pro outro Às vezes eu perco 20 minutos andando Né O autorun ajuda Né Que você aperta E ele vai andando de boa Você não precisa ficar É Apertando o botão Pra ele andar Mas Esse sistema de deslocamento Aí eu acho muito complicado Até o Perfect World Tem um sistema aí De teleporte Até onde eu sei Né Que é um jogo gigantesco Mas aí pra mim Chega a ser um problema Eu não sei se tem Alguma coisa premium Que faz pra teleportar E tal Mas A montaria ajuda Bastante nesse sentido Eu acredito que um teleporte Poderia ser adicionado aí Pra ajudar Ou alguma coisa Eu acho que o teleporte Alguma coisa parecida Poderia ajudar Não sei se tem Vou jogar mais pra frente Vou descobrir Em lives que eu vejo Eu sempre vejo O pessoal andando Eu vejo ninguém Teleportando Mas mais pra frente A gente vê isso Só algumas ressalvas aí Que eu vejo De primeira impressão Tudo é primeira impressão Então a gente ainda Não tem uma Opinião ainda sólida Sobre esses sistemas E essas coisas aí Beleza pessoal Eu ainda também Eu percebi que aqui Tem um sistema de craft Aqui tem um sistema De aprimoramento Óbvio Essa parte aí Eu vou entrar bem depois Porque você tem que estar Já um pouquinho estabelecido Aí no jogo Mas isso só agrega Muito mais ao RPG Porque RPG é isso Então Tem bastante Tem muito tipo De sistema aqui Deixa eu mostrar Um pouco pra vocês Aqui ó Tem vários sistemas aqui Esse aqui É o mercado mundial Como eu falei pra vocês Então tem muito sistema Tem muito que aprender Missão aqui Tem infinitas missões aqui Então é um jogo Que você não vai ficar parado Eu só tenho que ver Essa parte do grind aí Que pode ficar muito repetitivo Pra você farmar Eu tenho que ver essa parte aí Mas você não fica parado no jogo O sistema Na questão de PVP É uma coisa que eu vou entrar Mais à frente também Mas você não fica parado no jogo Tem muita coisa pra fazer Tem muito sistema Você pode comprar casa Inclusive eu já comprei Uma casa aqui No Black Desert Comprei de curiosidade Você pode montar Imobiliar sua casa E tal Tem muita coisa Pra fazer nesse jogo Eu comecei praticamente Agora aqui Com duas semanas Eu não estou fazendo Live de Black Desert Porque como eu falei Eu estou começando Eu vou fazer live O pessoal vem me perguntar Sobre o jogo Eu não sei responder Então Mais em breve Eu começarei a fazer live De Black Desert Na mesma frequência Que Cabal Eu fazia live De Cabal e de Icarus O Icarus Deu ruim Lá no servidor Foi pro NA Cagaram tudo No servidor Então O Black Desert Vai substituir Porque eu gostei muito Do jogo Tirando uma nota geral Aqui Pra mim está excelente O jogo está excelente Esses pontos ruins Que eu falei Na verdade São dúvidas Não são pontos ruins São dúvidas Que a gente vai ver Mais pra frente Mas cara É ótimo o jogo É o tipo de jogo Que eu gosto É o Hacking Slash Que eu gosto Hacking Slash Com MM Ou RPG Pra mim é perfeito Um que funciona É o Black Desert Já joguei outros Então tem uma parte boa Tem uma parte ruim Black Desert Pra mim está funcionando Muito bem Nesses dois sentidos Então é um jogo Que eu vou jogar bastante Estou jogando mais Em offline Por enquanto Mas eu gostei demais Do jogo Então essas são As primeiras impressões Pessoal Não é nada Termo técnico Falando sobre sistema É só a minha experiência Aqui Nessas primeiras horas De gameplay É o que eu pude absorver Aqui Vendo de interessante O que não foi tão interessante Na verdade Que ainda estou em dúvida Mas pra mim É um jogo ótimo Pessoal sempre Me mandando ok Pra jogar Eu não sei Por que eu enrolei Tanto pra jogar Esse jogo Mas agora que eu descobri Eu vou TryHardar aqui E vamos ver Se o jogo vai agradar Daqui pra frente Mas por enquanto O jogo Pra mim As impressões aqui São as melhores Algumas dúvidas Mas O jogo Pra mim Tá muito bom De jogar Tá gostoso De jogar Mas é isso aí pessoal Eu vou fazer lives Em breve Mas espero que vocês Tenham gostado Das primeiras impressões Do Black Death Eu vou mostrar Eu vou mostrar uma gameplay Aqui É mais pra conversar Mesmo Gameplay A gente faz as lives Mas é mais pra conversar Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece de se inscrever No canal Deixar o seu like No vídeo Seguindo na Twitch A Twitch é onde as lives Ficam salvas No Youtube É mais vídeo Mas eu também faço Like no Youtube Não esquece de se inscrever Nessas duas plataformas Deixar o seu like E comentar se você tem alguma coisa Alguma dica Pra atinar aí Sobre o jogo Tamo junto pessoal Vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima Tchau tchau Fui